Olá, seja bem-vindo. Obrigado por acompanhar o tutorial aqui junto ao meu canal no YouTube. E longe de ser aqui um especialista de efeitos especiais ou até mesmo de modelagem, principalmente do tipo Garra nas Estrelas, mas atendendo a uma sugestão feita aqui junto ao meu canal, eu vou fazer em parte aqui uma modelagem bem básica de um objeto em forma de um sabre de luz. Vamos utilizar aqui o motor de renderização do tipo Cyclo's Render para fazermos um efeito aqui bem interessante. Vamos ver como é que a gente pode desenvolver o nosso entendimento básico para criar aqui um modelo bem simples. Vamos lá, vamos selecionar o cubo com o botão direito e vamos usar a tecla X para apagá-lo. Vamos adicionar com Shift-A uma mecha do tipo Cylinder, que é o cilindro. E vamos dar uma rotação nesse objeto, tendo como base essa coordenada espacial verde, que é a coordenada Y. Vamos digitar RY90 e a gente consegue virar dessa forma aqui, aquela forma cilíndrica. Vamos então entrar no modo de edição para fazermos a transformação deste objeto e fazê-lo com que ele pareça mais ou menos com um sabre. Clicando aqui, vamos em Edit Mode. Aqui eu vou aproximar com o botão e vou selecionar na caixa de seleção de malhas o terceiro cubo que representa a possibilidade de trabalharmos com as faces do objeto. Vamos selecionar essa face da frente com o botão direito e com ela selecionada nós vamos clicar a tecla E de Extrusão. Com isso a gente pode alongar essa face e a gente cria um outro filamento aqui no nosso objeto cilindro. Vamos novamente, dar um outro Add Extrude, clicar um outro filamento e vamos agora, utilizando o Alt pressionado e com o botão direito sobre essas faces aqui laterais, clicar com o botão direito e repare que nós selecionamos o loop de faces aqui lateral. Vamos usar a ferramenta Extrude, clicando na tecla E e vamos sair da ferramenta clicando na tecla ESC. Apesar de termos saído da movimentação da ferramenta, a ferramenta ainda mantém-se ativa. Vamos usar o S de escala para nós apertarmos um pouquinho aqui essas faces e criarmos um efeito aqui mais ou menos desse estilo. Da mesma forma, nós vamos agora selecionar essa face de cá, vamos usar a tecla E de Extrusão e vamos alongá-la e clicar a tecla Alt e com o botão direito selecionar esse loop de faces aqui na lateral. Para que nós selecionamos, vamos usar a tecla E de Extrude, sair com ESC e digitar a tecla S e a gente consegue fazer esse aperto aqui nesse ponto. Vamos encostar o cursor na seta vermelha, segurar com o botão esquerdo do mouse e vamos arrastar para criar um efeito nesse estilo. Vamos aproveitar, selecionar essa face daqui e vamos arrastá-la um pouco mais para cá e vamos dar um S de escala para diminuir um pouquinho o diâmetro. E temos aqui mais ou menos um objeto que poderíamos chamar sabre, se pode ser chamado dessa forma, um sabre futurístico. Vamos aqui selecionar essa face que está aqui, vamos usar a ferramenta E de Extrude, dar o ESC, vamos dar um S e empurrar essas arestas selecionadas aqui para centro e vamos criar mais ou menos esse efeito. Bem pessoal, aqui nós temos um objeto que podemos chamar de um sabre. Vamos selecionar o todo com a tecla A, vamos dar um S de escala para diminuir a sua dimensão e vamos voltar para a Object Mode. Esse aqui seria mais ou menos um objeto que poderia imitar aqui um sabre qualquer futurístico. Vocês podem usar a imaginação de vocês e criarem o de vocês, a melhor forma que convier, tá? Vamos aqui empurrar essa malha aqui para o fundo, clicar o botão esquerdo para fixar e nós vamos agora criar uma animação para fazer o efeito do feixe que sai desse sabre. E para isso nós vamos utilizar aqui um recurso que fica na lateral direita, na barra de propriedades, que é clicando nesse ícone que representa o objeto de malha. São esses três pontinhos em forma triangular, ele representa esse objeto que estamos selecionando. Clicando nele, nós vamos ver aqui que nós temos algumas opções do objeto, entre elas nós temos aqui o que chamamos de Shape Keys, que são as chaves de forma. É através desse recurso aqui que nós vamos criar o efeito como se estivéssemos imitando o feixe de luz saindo rapidamente aqui junto ao objeto. Então nós vamos vir aqui em Shape Keys, temos a forma aqui já selecionada, vamos clicar o primeiro mais. E aqui o próprio programa já fixa uma forma básica chamada Base, vocês podem mudar aí, para o nome que vocês quiserem, é só clicar aqui duas vezes. E vou criar uma chave que vai me permitir fazer uma animação na malha para criar o efeito que eu quero aí do feixe. Então eu vou clicar aqui nesse sinalzinho de mais, pela segunda vez, e agora em vez de ser Bases, ele vai criar uma situação aqui em Shape Keys, chamada Key One, que significa a chave 1. E é com essa chave 1 que nós vamos entrar com o objeto selecionado no modo Edit Mode. Vamos desativar a seleção do objeto, vamos aproximar e vamos, com a seleção de faces aqui acionada, selecionar com o botão direito essa face que nós criamos aqui nesse ponto. E vocês reparem que esse objeto Key One, aqui embaixo, ele tem uma caixa de valores, vocês vão ver que eu estou utilizando o valor zero. E o que eu vou fazer é usar a ferramenta Extrude, que a tecla é acionada, e vou esticar essa face, fazendo com que ela apareça aqui dessa forma. Vou clicar com o botão esquerdo para ativar a posição, ou seja, fixá-la, e vou então usar esse valor que está aqui embaixo, apesar dele estar em uma cor acinzentada, claro, mostrando que não está ativo. Basta que a gente venha aqui com o cursor do mouse encostado, segure o botão esquerdo e arraste todo para a direita até atingir o valor 1.000. Se voltarmos agora para o modo Object Mode, se eu manipular essa chave aqui, vocês vão ver que eu consigo controlar aqui no modo objeto, essa movimentação como se tivesse aquela face que eu fiz com o Key One aí, acionado no modo de edição, movimentável aqui na nossa área de trabalho. E é com esse efeito que nós vamos dar a malha desse objeto, uma texturização, para imitar aqui mais ou menos um feixe de luz. E tendo esse objeto pronto, nós vamos puxar esse valor aqui para que ele fique no valor 0. Vamos criar uma pequena animação aqui na Timeline. Eu vou escolher aqui na Timeline alguns frames para fazer a animação usando essa chave aqui, Value, que é o valor, como objeto para inserir os quadros de animação. Nós vamos então aqui no Frame 1, clicar e vamos usar o nosso cursor sobre a caixa de valores, clicar o botão direito e vamos inserir o quadro de animação, Insert Key Frames. Observe que aqui ficou amarelo, quer dizer que eu já criei aqui na Timeline um quadro de animação utilizando a chave. Quando eu movimento essa chave para um outro frame, vocês vão perceber que aqui já ficou numa cor verde. Isso quer dizer que aqui eu não tenho um quadro de animação, mas ele está aguardando eu adicionar um novo quadro de animação aqui nessa posição. Então aqui no Frame 20, eu vou novamente encostar o cursor, clicar com o botão direito do mouse e inserir o segundo quadro de frames. A animação que eu fiz aqui desse sabre, do frame 0 ao 20, é o objeto estático, sem nenhuma movimentação do sabre. Porém agora, do frame 20 até o frame, eu vou escolher aqui o frame 25, vou entrar aqui nessa caixinha, vou digitar 25, Enter, fica mais fácil de fazer o controle. Vocês vão observar que a agulha aqui já está no frame 25. Eu vou então puxar essa chave de valores, encostando o cursor sobre ela, pressionar o botão esquerdo e empurrá-la para a direita para que ela fique no valor 1. Ela vai criar essa movimentação que eu fiz com o Shape Keys, com a chave K1. E aqui, nós vamos agora, novamente, encostar o cursor sobre a caixa de valores e vamos digitar o botão direito. E vamos inserir o outro quadro frame. Com isso, eu já fiz aqui uma animação básica, usando apenas essa caixa de valores junto à timeline. Vamos voltar para o frame 1 e vamos dar a animação. Então, do 0 ao 20, fica estático e aí ele faz esse efeito que vocês estão vendo aí, como se estivesse puxado. Vamos, então, voltar agora para o frame 60, clicando nele e vamos fazer com que o objeto mantenha-se ainda nessa posição. Vamos clicar o botão direito. Vamos inserir um keyframe. E aqui no frame de número 65, nós vamos voltar a chave para o valor 0. Vamos, novamente, encostar o cursor sobre o slider, clicar com o botão direito e inserir outra chave frame. Vamos ver como fica a animação aí da malha modelada. Ele vai, estende, depois fecha. E aqui no frame de número 100, eu vou manter a chave ainda no valor 0. Vou encostar o cursor, clicar com o botão direito, inserir o keyframe. Porém, na chave de número 105, eu vou clicar aqui e digitar 105, fica mais fácil. Eu vou aumentar esse valor para 1, voltando o feixe a aparecer novamente. E encostar o cursor, inserir o keyframes. Então, fizemos aqui uma animação do 0 até o 105, fazendo com que o nosso modelo de sabre rústico, ele faça essa movimentação, volte e faça a movimentação novamente. Eu vou utilizar aqui, nessa animação, apenas 140 frames. Vocês podem utilizar a quantidade de frames aí que vocês quiserem na animação, ok? Eu vou encostar o cursor aqui no frame 140, vou digitar com o cursor aqui nessa janela timeline, a tecla E, com isso eu diminuo a quantidade e fico com apenas 1 até 140 frames aqui possíveis para a animação. Nós vamos agora adicionar um novo objeto na nossa área, que vai ser a nossa superfície, onde o sabre vai estar encostado. Vou dar o Shift A, vou criar uma Mesh Plane e vou usar a tecla S de escala para aumentar essa superfície, fazendo com que ela tome toda essa área aqui da superfície imaginária. E vou encostar o cursor na coordenada Z, que é a seta azul, e arrastá-la um pouquinho mais para baixo aqui, para fazer com que o sabre fique por cima. Por hora, eu vou ocultar essa superfície aqui da nossa cena. Então, eu posso vir aqui na Outline. Vocês vão ver que o objeto que está ativo aqui é o plano, é justamente ele que está selecionado. Eu vou clicar nesse olhinho, eu vou tirar ele aqui da nossa visualização da janela 3D. Então, eu vou clicar nesse olhinho que está aqui. O objeto ainda existe, mas está oculto. E nós vamos agora entrar no modo do motor de renderização, que é denominado Cyclos Render. Vamos clicar aqui em cima e vamos mudar de Blender Render para Cyclos Render. É com esse motor de renderização que nós vamos fazer o efeito aqui da luz de emissão do sabre. Selecionando o objeto em forma de sabre, nós vamos entrar aqui no modo Edit Mode. E nós vamos aplicar dois materiais para esse objeto. Um que vai ser o corpo e outro que vai ser o feixe de luz. Então, nós vamos vir aqui na barra de propriedades, com o renderizador em Cyclos Render. Vamos clicar nesse ícone de material. Observe que aqui eu não tenho nenhum slot de material aplicado ao objeto. Então, nós vamos criar inicialmente, clicando em New, o primeiro material. Eu vou clicar sobre ele e vou digitar a palavra corpo. Ou seja, esse será o corpo do sabre. Eu vou dar o Enter. Que vai ser justamente essa parte que vocês estão vendo aqui. E para esse material, eu vou vir aqui nessa opção Surface. Observe que eu estou utilizando aqui a opção denominada de Fuse BSDF. Eu vou clicar nessa opção aqui e vou utilizar o material que eu posso chamar de Tum BSDF. Vamos selecionar essa opção. Vocês vão ver que ao objeto aqui já foi aplicado o material. Vamos dar o preview aqui, fica mais fácil. Foi criado esse efeito aqui no material. Vamos agora fazer uma outra situação junto ao objeto. Porque esse material foi aplicado ao objeto por um todo. Vamos então usar a tecla B, mas antes disso nós vamos teclar a tecla Z. Com isso a gente consegue ver o nosso objeto pela visão raio-x. E vamos com a tecla B acionada, selecionar apenas essa extensão, que é a extensão que será o nosso feixe. Selecionando-a e arrastando o botão esquerdo do mouse e pressionando o soltando, a gente consegue selecionar somente essa parte aqui que vai representar o feixe. Clicar aqui em materiais novamente. Clicar no sinalzinho de mais. Repare que o programa adiciona um novo slot. E nós vamos clicar em New. Com isso a gente adiciona um novo material para essa parte que nós selecionamos aqui. Eu ainda não apliquei esse material. Preciso clicar aqui em Assign para fazer isso. Mas antes eu vou mudar essa propriedade, já que eu estou utilizando aqui Surface. Onde eu tenho essa opção denominada Surface. Eu vou clicar nessa caixinha com o botão esquerdo. Ela vai se abrir e eu vou escolher a opção Emission. Clicando aqui, observe que eu crio um efeito de emissão desse objeto. E vou clicar aqui em Cola, nessa caixinha de cores. E vou escolher para essa emissão uma cor azul. Então eu tenho que usar um azul bem clarinho, bem aqui próximo ao centro. Clicando com o botão esquerdo, eu aciono essa cor aqui para o nosso efeito. Se dermos o F12 aqui com o cursor na janela 3D, vocês vão ver que eu já tenho o efeito provocado pelo material. Mas eu ainda não dei o efeito de luminosidade, porque eu não apliquei esse material ainda que ele fez. Então eu vou clicar aqui em Assign, que é para aplicar. E dando o F12 novamente, eu já tenho a luminosidade do objeto sendo empregado aqui ao nosso material. Vamos então sair do modo de renderização e vamos vir aqui na guia onde nós temos o ambiente, que é a guia Word. Vamos clicar nessa caixinha de cores. Vamos dar aqui uma cor escura para o nosso ambiente. Se dermos o F12, é dessa forma que nós vamos ver aí mais ou menos o efeito de luminosidade desse sabre. Se formos fazer a animação agora básica, nós podemos utilizar essa opção de animação. Mas antes nós vamos mudar esse efeito dessa luz. Nós vamos animar essa luz aqui também na nossa timeline. Como é que nós vamos fazer isso? Vamos sair da renderização e nós vamos fazer o seguinte. Clicar aqui no frame de número 0 e com esse objeto aqui selecionado, nós vamos clicar aqui na guia de materiais. Vamos ver que a cor que nós estamos usando aqui é a cor azul. Nós vamos encostar o cursor na caixa de cores, clicar o botão direito e vamos inserir o quadro frame nesta posição do frame 1. Pronto. Aqui no frame 1 ele iniciará com a cor azul. Vamos clicar aqui no frame de número 60. E vamos manter daqui até o 60 com o facho de luz nessa cor azulada. Vamos encostar o cursor novamente na caixa de cores, clicar o botão direito e inserte keyframes. Vamos então aqui, a partir do frame de número 65, mudar a cor desse facho. Vamos clicar na caixinha e vamos usar dessa vez uma cor aqui meia vermelha, por exemplo. Nós vamos alterar essa cor e vamos encostar o cursor na caixinha com o botão direito e inserir o quadro frames aí no frame 65 e vamos ter essa cor até o frame de número, vou clicar aqui no 120, vamos manter essa cor aqui até o frame de 120, clicar com o botão direito e inserte keyframes. Pronto. Se nós formos ver agora a animação e a renderização, nós vamos ver, vamos usar aqui a visão Z. Vamos ver então que quando eu fizer a animação aqui na timeline agora, por exemplo, se eu clicar até o frame 60, eu tenho a cor da luminosidade que o objeto emitirá nessa cor azul. Se eu clicar no frame de número 65, observe que aqui no preview essa cor já muda para um vermelho bem claro. E é com isso que se eu der o f12 que vocês vão ver que eu já tenho uma outra coloração do sabre aqui sendo apontada. Se eu clicar no frame de número 125 aqui, der um f12 novamente, vocês vão ver o sabre aqui com essa cor sendo emitida na cor vermelha. Vamos dar o ESC para sair e vamos agora produzir a nossa animação. Isso é bem simples. Vamos ajustar a câmera, clicando em câmera. O nosso objeto está bem focado. Vamos então vir aqui na câmera. Vamos ajustar aqui a nossa dimensão. Eu vou utilizar aqui em Render Present a opção HD TV 720. Vocês usem aí a que vocês quiserem. Vou manter essa opção aqui em 50% para fazer a renderização sair mais rápida. E vou mudar essa opção dessa caixa para a opção AVI JPEG. Clicar em RGB e manter essa qualidade aqui em 100%. Vamos vir aqui em Animation. Quando eu clicar com o botão esquerdo, observe que começa a criar animação, vou aproximar um pouquinho mais, do sabre aqui na área de trabalho. Vão ser utilizados 140 frames, que equivale aproximadamente a 6 segundos. Não chega a tudo isso não, mas bem próximo a 6 segundos de vídeo. E vamos ver quando terminar aí a animação, como é que vai ficar aqui o efeito desse sabre de luz. E aqui já chegando na finalização da conclusão da animação. Repare que já estamos aqui no frame de 140, já feita a animação, nós vamos clicar aqui em Render. Vamos usar o Ctrl F11 ou então o Player Render Animation aqui. Vocês vão ver que eu já tenho um vídeo onde eu tenho o sabre do bem e o sabre do mal aqui aparecendo no nosso efeito. A luz vermelha, a luz azul aqui do sabre, ok? É claro, pessoal, como eu falei a vocês, que eu não sou nenhum especialista de modelagem, tampouco de efeitos especiais, mas vocês podem utilizar a criatividade de vocês para melhorar a forma e utilizar recursos bem mais aprimorados de efeito do que isso que eu apresentei aqui. Fica aí uma dica de como é que vocês podem fazer para utilizar o Blender para fazer algo parecido e bom trabalho. Até o próximo tutorial. Forte abraço. Legenda Adriana Zanotto